E nesses 10 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, também chamado de Conselhão, auxiliou a presidência em importantes temas, como crise econômica e parcerias público-privadas. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que traz pra gente um balanço desses 10 anos do Conselhão. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Nestes 10 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social também contribuiu com temas como, por exemplo, a reforma tributária, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Fundo Nacional de Educação Básica. Quem vai dar mais detalhes sobre os 10 anos do Conselho é o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Marcelo Nery. Boa noite, ministro. Qual é o balanço que o senhor pode fazer destes 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? Sempre é difícil avaliar o papel de uma instituição com objetivos tão amplos quanto o Conselho, que congrega trabalhadores, movimento sindical, empresários, sociedade civil. Mas o que eu posso dizer é que a agenda principal do Conselho, que é o combate à desigualdade, o retrato, a cena dos últimos 10 anos foi altamente recompensadora. Por outro lado, as direções dadas pelo Conselho, seja em épocas de crise, como foi no caso da crise de 2008, ou as direções dadas em termos da ênfase em educação, que é a unanimidade no Conselho entre empresários e trabalhadores, eu diria que é um balanço bastante positivo. Quais são os novos desafios? Os desafios são ajudar, aconselhar a presidenta, essa é a missão do governo, do Conselho, ouvir as ruas, ouvir a sociedade na tentativa de formular políticas à altura dos desafios traçados. Está sendo criado uma série de fóruns ligados aos diversos pactos propostos pela presidenta, além deles saúde, educação, mobilidade urbana, reforma política e o legado dos grandes eventos. Então, o Conselho vai estar trabalhando em grupos, em interação com os diversos atores, ministros, técnicos, especialistas, no sentido de ajudar a sociedade brasileira a responder às demandas, às novas transformações. Eu diria que o Brasil, nos últimos 10 anos, teve transformações bastante interessantes e profundas e eu acho que está na hora de olhar para as novas transformações. Eu vejo isso como a grande missão do Conselho hoje. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigado, Paulo, pelas informações.